Qual a condição ideal de sono pra quem estuda? Porque aí você até comentou que o cochilo é uma maravilha, mas se for considerar outros fatores da vida, atrapalha. 7 a 9 horas com qualidade e regularidade. De 7 a 9 horas? É, de sono, não é de cama. Se você deitar 7 horas, você já vai dormir menos que 7. Você vai dormir umas 6, 6 horas e pouco. Sim. Então você vai ter que ficar no mínimo quase 8 horas na cama. Agora, qual é o que eu tenho de verdade? Qual que é o critério que eu levo pra descobrir se eu preciso de 7 a 8 ou 9 horas? Como a pessoa descobre o ritmo dela? Você vai ter que encontrar. Mas assim, estudos científicos dizem que um adulto saudável é de 7 a 9 horas. Adolescente é até mais do que isso. Chega a 10 horas. De 8 a 10 horas, um adolescente, pra ele ter qualidade mental e emocional. Até chegar ao contrário. Não. Um adolescente precisa de mais descanso que um adulto. Agora, de 7 a 9 horas, você vai ter que descobrir aí. De 7 a 9, você vai ter um processo de restauração, limpeza, a parte de neurotransmissores, a limpeza de várias substâncias que tem no teu cérebro que vão prejudicando a adenosina, por exemplo. É uma substância que vai sendo produzida ao longo do dia. Vai te deixando com cansaço, fadiga. Qual que é o melhor suplemento pra bloquear a adenosina que as pessoas usam, mas usam errado? Cafeína. Café é o melhor suplemento mental. É o único suplemento... Tem outro suplemento, mas não tem muitas... Mas tem algumas evidências que é a creatina, que também ajuda a performance mental, além do físico. Mas a cafeína é o único suplemento alimentar de verdade que aumenta a sua capacidade de foco, atenção e memória. Mas tem que saber utilizar do jeito certo. E é porque senão ela vai prejudicar o teu sono. Agora, 7 a 9 horas é o processo que o cérebro de um adulto precisa, em média, de 7 a 9, pra se restaurar. É como se de noite tivesse uma máquina de lavar. Ele vai se lavar inteiro pra acordar bem. E aí você vai ter que ir testando. Mas assim, o principal fator é como que você acorda. Você acorda exausto, fadigado? Você acorda bem focado? Tem o cronotipo, né? Que são as pessoas um pouco mais matutinas, um pouco mais vespertinas. Não existe pessoas noturnas. Pessoas noturnas são problema de rotina. Viu? Pessoa noturna é problema de rotina. Não existe pessoa noturna. Não existe. É que a pessoa ficou num hábito tanto tempo de dormir tarde, madrugada, acordar tarde, que ela acha que ela é uma pessoa noturna. Não existe isso. Todo mundo. Ou é matutino, vespertino, vespertino extremo, matutino extremo, mediano. Tem cinco ou seis cronotipos ali. Tem até um teste cronotípico que você consegue fazer. Mas sete a nove horas é o que o teu corpo precisa, no mínimo, de sete a nove. Mais do que nove, excesso já é prejudicial. Inclusive, tem estudos mostrando que o excesso de dormir também aumenta o índice de mortalidade. E dormir menos que sete horas também aumenta o índice de mortalidade. Se não for equilíbrio, o cara tá morto. Então é de sete a nove horas. Que isso. E não é a quantidade. Ah, fiquei sete horas na cama. Não, você tem que ver a qualidade do teu sono. Como é que é a tua noite antes de você dormir? Exposição à luz, alimentação que você come, se você tomou café ou não. Como que é a hora que você acorda? Você já se expõe à luz também. Isso tudo vai interferir no teu ciclo cirurgião. Luz natural. Luz natural. Acordou, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor à luz natural. Isso aí resolve problemas de insônia em poucas semanas. Essa qualidade de sono é um sono que você dorme a noite inteira, né? Um sono que você fica acordando o tempo inteiro. Você pode acordar. É natural a gente acordar de duas a três vezes por noite. Se você acorda. Eu, por exemplo, sempre que eu me viro eu acordo. Mas eu acordo assim, de acordar, abrir o olho, olhar para o quarto, me virar, fechar o olho e dormir. Eu sou assim, eu acordo sempre que eu me viro. Para mim não existe virar e se acordar. Você está pronto para ser pai de neném, então. Pois é. Mas assim, isso não tem problema. O problema não é você acordar. Eu acordo a noite inteira, eu achei que não era. Não, não, você pode acordar. Se você depois já dorme direto, já dorme, é que nem eu. Viro, fecho o olho e durmo. Agora, se você ficar acordando e não volta a dormir, aí você não está com sono de qualidade. Tem alguma coisa desregulando teu sono. Tua rotina está errada. 90% é rotina. Agora, eu acordo, me viro e já durmo. Acordo, me viro e já durmo. Não tem problema nenhum. A gente tende a acordar duas a três vezes por noite. Isso é natural. O Paulo até comentou aqui. Falou, caramba, eu durmo 12 horas, estou a cada dia mais perto da morte. Não estou dizendo que vai morrer barra. Mas existem estudos que mostram. E o sono em excesso tem correlação com o aumento da mortalidade. Caramba. Não é natural também para o corpo dormir demais. Dormir de menos é disfuncional. Dormir demais tem alguma coisa errada também. Eu tinha sensações de quando eu dormia para mais, eu acordava extremamente cansado. Então. Passou do ponto. Passou do ponto, é. Passou do ponto. 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 Passou do ponto.